É por isso, Lívia, que o Bolsa Família está voltando e o Bolsa Família volta com uma coisa importante. Porque o Bolsa Família volta com condicionantes. Qual é condicionante? Primeiro, as crianças que vão receber, as crianças até 6 anos de idade vão receber R$ 150 a mais. Segundo, as crianças têm que estar na escola. Se não estiverem na escola, a mãe perde para o filho. Terceiro, as crianças têm que ser vacinadas. Se não tiver atestado de vacina, a mãe também perde o benefício. Quarto, a mãe se tiver estado de gestação, ela tem que fazer todos os exames que a medicina exige para que ela possa ter uma criança que nasça robusta, forte e bonita como eu. É assim, é assim que eu desejo para que todo mundo cuide da vacina, Lívia. Porque hoje, além da propaganda, além da propaganda, é preciso convencer as pessoas. É preciso convencer o pai e a mãe de que uma criança tem que tomar vacina para o bem da criança, para o bem da família. O que é que é? O que é? O que é?